Fala galera, hoje eu vou gravar mais um vídeo da série Aaron, então, dessa vez eu tô de Kaylee, hum, eu não me lembro qual é a frase dela, mas tá ok. Aqui, eu vou comprar esse item aqui, que eu acho que é o melhor, né, pra fazer a perdição de lixo do primeiro item, eu acho que vai ser o melhor pra mim, né, a boot aqui tá falando pra fazer um AD meio, fazer uma boot meio híbrida, mas só vou fazer esse daqui, que tem AD, pra me dar mais danã. Então, não sei se vai travar muito, então vamos ver, né, tem um blitz no inimigo, ele vai puxar a gente, vai atordoar, depois vai chegar o filistique amedrontado, depois a Katarina comba, é, então quem for puxado pelo blitz morreu. Ah, por que será que ele não morreu? Porque ele puxou. Meu Deus, você viu que hit lindo? Não, droga. Não, cara, parei de me bater em mim. Eu acho que eu vou tentar focar o quê, pra dar mais poke nele, assim. Por que senão vai ficar... Meu time vai ficar muito sem poke. Ó, ele puxou, ainda morreu. Coitado. Que burro. Não, o cara fecha o da KS, pô. Aí não dá, não dá. O cara é todo maníaco, pô, KS. É, eu vou focar logo aqui, pra ficar melhor. Então, quando o domedote ban vocês, eu vou... Ó, galera, eu voltei aqui, eu acho que eu vou tentar fazer um... Começar a fazer vídeos sem cortes, né, porque senão vai ficar... Vai ficar muito ruim, aí vocês acham que eu tô trapaceando alguma coisa, você sabe, né? Posso estar trapaceando de alguma forma, E tal, sim. Aqui, OP é o meu dano? Nossa, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não. Ah, deram KS no meio... No meio de gnat, é que... Ai, que delícia de KS. Tá. Eu tô pensando em fazer logo essa bota, mas isso aí... Vou ficar básico aqui, né? É, dizem... No YouTube, né, que... O melhor gameplay é o que você fica comentando sem parar, né? Porque... Tem alguns... É... Alguns jogos que você não tem como ficar comentando, Você tá super concentrado e você tem que ficar falando, Aí você vai lá, morre, porque você ficou comentando sem parar de falar. Aí de vez em quando eu ficar meio quieto, quer dizer... Isso. Que eu estou concentrado. E não morrer. Ou algo do gênero. Falando nisso, eu... Baixa Shake of Duty. Original, né, claro. É aquele... Multiplayer, zombie, não sei o que lá. Tá. Tudo bem. Eu vou lá, de boa. Quando eu vou rodar... Dá erro. Bem na parte que uma... Que tá... A menininha tá na frente de uma porta, parece. E eu falo assim, pô... Deve ser bug. Eu tenho que entrar de novo. Também não vai. Eu falo, pô... Tem alguma coisa normal. Aí meu amigo fala assim, ó... Pô, testa pra ver se o seu computador é bom. Nesse site aqui. Eu vou lá, vejo o site. Quando eu acesso... Adivinha o que acontece? Diz que o meu PC não é bom. Ah, droga. Não consegui. Então tá, né. Aí ele tá dizendo que eu preciso de uma parte de vídeo melhor, né. Porque a minha... É o Graphic Family. Que assim, na especificação... Na... Na minha consulta lá. Diz... Que tem somente... Que somente... Assim, em questão de... Megas. Tem... 500... Quer que? Não. Tem 64. Falei, o quê? Só isso? Aí quando vai ver... Precisa de... Quanto? O dobro ou não? Não, eu falo, se eu for, só pode ser o dobro. Aí quando vai ver... Precisa de quatro vezes. Mais potência que a minha. Ah, já imagina, né. Como meu PC é ruim, pô. Vocês não tão pensando assim, pô... O PC desse... Cara que faz gaming aqui, pô... É muito fuleiro. Não, cara. O meu PC, ele é bom. Só falta a placa de vídeo. Na verdade, não é o PC. Aquele PC todo robusto lá, todo... Que dizem que não é muito tecnológico. Porque ele é grande, gigante. Que nem aqueles lá antigos. Que só mudam o monitor. Meu Deus, o meu dano tá lindo, hein. Caraca, que dano sexy. Aí quando eu vou lá... Opa! Eu vou lá... É... O meu não, PC grande, robusto. Ele é um humilde notebook. Pô, notebook roda logo. Sim, roda. Pode ser até um... Um notebook dual core. No gráfico mínimo que roda. Meu. É um PC só por causa da placa de vídeo ruim. Ele precisa tá nessa especificação aqui. Pra não dar like quando eu gravo. Que agora é um mapa já pesado. Porque fica essas paradinhas aqui se movimentando. Essa bandeirinha molocona aí por causa do vento. Tem os guardiões aqui. Que no último vídeo eu falei que é um velhinho. Mas não é um velhinho, não. Ah, não. Desse lado aqui é um velhinho, sim. Mas do outro lado não é, não. Ele é um guardião. Que fica parado na pedra. Muito louco. Então, né. Meu Deus, esses caras tão mal, hein. Viu? Sem mim eles não sobrevivem. Não tá, né. Não é um notebook. O problema é que ele é bom. Só que não tem parada de vídeo. É isso que... Falei, esse pô. Que saco. Que PC. Até PC. Esse pô. Meu PC é fuleirão, hein. Ah. Valeu pra mim, amém. Tratafidos. Te amo, hein. Love you. Meu PC é um Intel Core i3. Windows 7. Só que eu vou botar Windows 8 64 bits. Porque o meu no Intel 32. Ele, se você for ver, é uma marca muito boa. Chamada Del Vostro. É, algumas pessoas... Que, não é Del Vostro. Vostro é a categoria. Mas, sim, em si, o nome é Del. Aí, tem o Vostro. Tem o Espírio. Aí, esse daqui... Eu acho que agora deve estar em cerca de 1.500. Esse daqui é muito bom. Só que o problema é que é a parca de vídeo que tem que comprar outra. Porque essa daqui não aguenta o tranco. Tem alguns rocos bem pesados. Tem antigamente. Esse daqui eu comprei em... Em 2013, eu acho. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Valeu. Valeu, Trinda. Realmente, está muito tenso aqui. O time deles é muito chato. Eu acho que ele deve estar me enxergando. Olha. Por que sou um troll? E... Tá. E já que o meu PC, então... Desde de 1 a 10, em questão de 3, ele está no 8. Ou 7, né? O único problema é que a parca de vídeo é que ele é ruim. Tirando isso... Ah, não. Sai daqui. Sai daqui, amêndron. Tá... Nossa, o cara chega saltando, dando cast em tudo. Caraca, que droga. Por que, peraí. Por que, peraí. Por que, peraí. Uma atriz na AD. Tá saltando em todo mundo durante o jogo todo. Interessante, hein. Peraí, eu acho que tinha alguém aqui. Hum. Estranho. Tinha uma sensação de ter alguém aqui. Tá ok. Esse blitz deve estar fazendo um AP. Sim, ele está fazendo um AP. Se aparecer aqui o filho, botar a cara aqui pra fora, eu mato. Ah, não. Droga. Ah. Tá. Por isso que eu dei blitz. Meu Deus, o cara mais chato do mundo é um blitz. O cara que não para de puxar. Ó. Ó, o coitado ali. Catarina, eu estou só em um. Pô, o coitado do bicho. Ó, trash. Minha minha trash fazia AP. Fiddles é um burro que não para de passar nas suas... Nas suas paranauêzinhas ali. É. Não, tá bem chata a situação aqui. Tem que ser paciente nessa paradinha aqui. Ah, não. Por que você faz isso, cara? Pra quê? Pô, que pulo foi esse? Eles estão andando. Tá com... Suas perninhas não estão aguentando mais não, né? Tem que ser pulado assim. Pra que você se curou, seu animal? Pra que você se curou, Catarina? Bem chato, hein? É. Acho que eu vou começar a gravar a rank. Mas o problema é que rank demora muito tempo, é? É pra ficar bem curto. Legal pra vocês assistirem. Eu acho que seria muito melhor botar... A sua rank é rapidinho. Ou se eu for gravar rank, ele botar... Aquele troço que dá uns 3 mil cortes aí. Só pra encurtar. Cara, eu quero deixar você morrer. Ó! Meu Deus, que fora da lei. O DKS. Ah, não. Cara, chega essa outra criança. Não se ferrar. É... Eu acho que vídeos 5 cortes ficam nem mais legais. Ou pelo menos só 3 cortes. Poucos cortes. Poucos cortes. Não fica... 5 mil cortes. Aí fica muito ruim. Sai daqui, gente. Ah, não. Preciso formar. Ah, não. Não preciso formar. Ah, ah, ah. Ó. Eu não entendo esse povo. Eles... Ó. Ó, que... Ó, que... Ó, que... Que irado que eu vou fazer, ó. Ó. Vou lá bater. Ah, não. Era pra ser... KS na paradinha lá. Que morra você. Morre. Não, eu não consegui. Ah, não. Pelo menos eu joguei a bolinha pra deixar a bichinha lenta. É quadro kill. Não, não é quadro kill, não. Seria legal se fosse um quadro, né? Ah, não seria não. Porque é inimigo, inimigo. Tudo que é inimigo não é legal. Olha aí. Ó, quer ver? Vai matar esse daqui. Que vai matar esse daqui por causa da passiva do E dela. Quer ver? Vai, morre, morre, morre. Sem graça. Eu queria mostrar a passiva dela. Porque a passiva dela é OP. Eu estou testando aqui o meu headset pra deixar na parte de configuração dele. Ele botar um pouquinho mais sensível pra ver se fica melhor o áudio. Se fica menos baixo. Ou seja, mais alto, né? Porque fica muito ruim pro pessoal, assim, que tá sem fone de ouvido lá no tablet. Porque eu tava lá. Eu fui ver a minha criação, né? Porque todo mundo quer se orgulhar. Eu fui ver lá a minha criação de bola. Eu fui ver. Eu não consegui ouvir minha voz e o vídeo aí. Falei, pô. Que saco, meu. Ah, não. É penta, é penta. Vai dar penta aí. Dá penta aqui que eu quero ganhar. Vai, rar. Deu KS ali. Coitado. Diabo de champ. Claro. Catarina não é campeão. Aqui é só você ultar que dá penta aqui, ó. Antes, que eu não lembro, era antigamente. A ult da Catarina pegava em cinco pessoas, cara. Aí você, se a Catarina não tasse, pegava em todo mundo o dano. Era GG. Agora eles nerfaram ela pra somente três jogadores. Ah, não me lembre se, tipo, o jogador vai lá. O jogador, aí se morre, né? Ai, não consegui. Ah, que raiva. Pô, melhor parar de bater na mesa aqui, que é mesa de vidro. Vai ser legal. Eu estirei essa minha mão. Mas isso é pra vocês, né? Ah, eu teria que estar, tipo, naquele troço de vlog, né? Esqueci com o nome da paradinha. Ah, tipo aquele troço de vlog que eu fico me gravando. Então, eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui, né? Porque eu já vou perder. Infelizmente. Eu acho que eu já vou perder. Não vou conseguir nascer a tempo. O Trindor ficou afio. Aí ele ficar, tá quase. Ah! Eu não sei o que eu tô doido. Ok. Tá, gente. Então, esse vídeo fica por aqui. Infelizmente, foi derrota. Então, tomara que vocês gostem do vídeo. E até a próxima. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, dê um like no seu favorito. Siga no Twitter e inscreva-se para saber das novidades do canal. E veja todos os conteúdos dos nossos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.